Eu sou aluno de doutorado no quarto ano da Universidade Católica Não se chama PUC porque eles não querem associar o Vaticano, mas é uma PUC E eu trabalho na NASA Eu quero deixar claro que todos os dados que eu uso são tirados da... Todos os dados usados são da Wikipédia Os vídeos que eu vou mostrar são do YouTube E quase todos os dados que eu uso na minha pesquisa são acessíveis para qualquer pessoa Eu vou mostrar os diferentes telescópios que a gente tem usado na pesquisa, no doutorado E das escalas maiores do universo até as escalas menores Então eu vou começar com a simulação, a mais detalhada de todas as simulações Até hoje rodada, com 10 bilhões de partículas no computador, no supercomputador que durou um mês rodando Então essa simulação, ela mostra como as maiores estruturas do universo se formaram A partir das perturbações observadas na radiação cósmica de fundo Ela é chamada Millennium Simulation E está disponível, todos os dados dela estão disponíveis para qualquer pessoa Espero que rode É 1 giga parsec O parsec é 3 anos-luz Então é 1 bilhão de anos-luz As maiores estruturas do universo À medida que a gente vai se aproximando Vai diminuindo até chegar na escala de superclusters De galáxias, superaglomerados de galáxias E ele vai dar um zoom aí no aglomerado de galáxias Essa simulação, ela contém simplesmente gravidade Que é a força fundamental à longa distância E é a força que domina o universo em grandes escalas Eu acho que é isso aí E essa simulação, como eu falei, durou um mês Então, para que eles chegassem nessa resolução Depois eles rodaram com maior precisão a simulação para galáxias Essas estruturas maiores, esses filamentos Eles formam a partir de perturbações Na radiação cósmica de fundo A gente observa que em todas as direções que a gente olha para o universo Elas são... é basicamente a mesma coisa A menos que pequenas perturbações na época que o Big Bang ocorreu A partir dessas perturbações As galáxias começaram a interagir gravitacionalmente Até formar as grandes estruturas que a gente conhece hoje Todas as galáxias, todas as estrelas Está demorando aí Vou mostrar tudo não Ok, aqui Então essa... tem um laserzinho? Então essa simulação, ela começa quando o universo tinha 21 milhões de anos Muito jovem Redshift 18 E esse é o universo que a gente conhece hoje Com 13.7 bilhões de anos A radiação cósmica de fundo foi inicialmente observada por acidente Por Penzias e Wilson, em 65 E eles ganharam o Nobel de Física pela observação em 78 Essa observação, ela é o espectro de um corpo negro Com a maior precisão já medida É... é medido... Todos os corpos, à medida que eles são aquecidos Eles emitem essa radiação do corpo negro De acordo com a temperatura que eles têm À medida que a temperatura aumenta Esse pico se desloca para cima A frequência aumenta E... E a gente pode dizer a temperatura daquele lugar Daquele objeto A partir do espectro que ele emite Aqui a frequência observada Aqui a intensidade, né? Então essa... Esse espectro, ele tem... Ele tem uma precisão de 5 casos decimais É a temperatura... A temperatura medida 2.75 E os erros são aqui Esses erros, eles são da ordem de 20 miliKelvins Então a temperatura é quase o zero absoluto Menos... Menos 300 graus Celsius E... E... Menos 250 graus Celsius Ou... Ou menos E... O ponto mais quente do universo É o ponto mais baixo O ponto mais quente É o ponto mais... Mais frio Tem uma temperatura de 20 mais ou menos 20 miliKelvins Comparado com essa... Com essa medida MicroKelvins 10 a menos 6 do... Um milionésimo do Kelvin Então o universo que a gente conhece hoje Ele tem... Ele tem essa estrutura Ele é basicamente Algo que a gente não conhece E tudo que a gente observa É... O gás intergaláctico As estrelas As galáxias Tudo Tá em 4% do universo Observando esses 4% É que a gente pode contar Tudo que a gente sabe do universo As... As estrelas Basicamente são... São... As... As fábricas de... De energia E de matéria no universo Elas convertem basicamente Basicamente Hidrogênio em hélio Em elementos mais... Mais... Mais pesados Todos os elementos da tabela periódica Eventualmente são produzidos em estrelas Foram produzidos em estrelas Já que no Big Bang A... A densidade era mais ou menos Era... O mais próximo possível Do que se pode chamar de uniforme E... E... A composição do universo Era simplesmente Hidrogênio Um pouquinho de hélio E... Um... Um traço minúsculo De hélio E lítio Todos os outros elementos Foram... Foram inevitavelmente Produzidos em estrelas As estrelas Elas vêm numa variedade gigante Né? Aqui seria a cor Aqui seria a temperatura Dessas estrelas O tipo espectral da estrela Absoluto A magnitude Aqui é a luminosidade O Sol O Sol é uma estrela Normal Nem muito brilhosa Nem muito... Nem muito fraca É... À medida que a gente Observa estrelas Elas... Elas... Elas vêm numa variedade imensa Algumas aqui Nem sequer dá pra ver Elas são muito poucas Elas vivem muito menos Elas queimam combustível Muito rápido Essas... Essas estrelas O Elas chegam a brilhar Milhão... Um milhão de vezes Mais que o Sol É... Existem outras estrelas Também muito... Muito menos brilhosas Que o Sol Que vivem a idade do Universo A idade delas Vai ser muito mais... Muito maior Do que o que o Universo Tem hoje O Sol tem mais ou menos 4.5 bilhões de anos E a partir da... A partir de simples observações A gente pode dizer A idade de uma estrela E a... E as características Que a gente... As características físicas Das estrelas Elas... Elas nascem basicamente Em aglomerados de gás Que colapsam E começam a fusão nuclear A medida que... A medida que a fusão nuclear acontece Uma estrela nasce Eventualmente ela morre Dependendo da massa E da metalicidade dela Ou seja Todos os elementos O nitrogênio O nitrogênio no DNA O cálcio nos dentes O ferro no sangue O... O carbono nas... Apple pies Torta de maçã Tudo foi feito em estrela Então nós podemos realmente dizer Que nós somos todos Produtos de estrelas As estrelas Elas... Elas basicamente Convertem Prótons Em hélio Em hélio Em... Em objetos maiores Isso aqui seria Um exemplo esquemático Do Sol Temperatura de bilhões De Kelvin No centro Emitindo neutrinos Emitindo todo tipo De radiação possível E... Com uma temperatura De corpo negro Aproximadamente De 6.700 Na superfície É... Outras estrelas Outras estrelas Mais pesadas Elas... Começam a... A queimar o hidrogênio Passam a queimar hélio E elas chegam Nessa estrutura aqui Com ferro no centro O ferro Seria o último O último elemento No centro Até que essas Estrelas gradualmente Vão se livrando Dessas camadas estelares Mais externas E... E enriquecendo O meio extraestelar O meio interestelar As estrelas Elas vêm Numa variedade gigante Mas o universo É basicamente Basicamente gás Basicamente hidrogênio Quase... Quase 90% Do universo É hidrogênio A gente... Nós escrevemos Basicamente o universo Com estrelas Gás Todo tipo de gás E poeira Poeira são São partículas sólidas Que... Que se formam em estrelas E quando são São enviadas No meio interestelar Elas acabam Absorvendo Radiação das estrelas E emitem E emitem Radiação no infravermelho Então se a gente Conhece a composição Das... A composição da poeira E a temperatura Da poeira A gente sabe dizer A história que aconteceu A história A história de enriquecimento Atômico Atômico que aconteceu Naquela região Quanto mais... Quanto mais velha Uma região do universo for Mais ela vai ter Elementos pesados Como carbono Nitrogênio E oxigênio Todos os elementos Que compõem a gente Essas estrelas Basicamente se formam A partir de colapso De gás Elas inevitavelmente Emitem Emitem Esses ventos Como o sol O sol emite O vento solar O vento solar É muito forte Inclusive tem Um ramo da astronomia Chamado Meteorologia solar Ou seja O pessoal estuda O que acontece No sistema solar E essas gerações Posteriores De estrelas Elas vão nascer Em regiões Que tem mais Mais metais Mais carbono Nitrogênio E a evolução Delas vai ser alterada Pelo enriquecimento Todos os elementos Da tabela periódica Vão ser Eu não me canso De dizer Formados em estrelas A composição Do universo Atualmente É basicamente Essa 90% De todos os átomos São hidrogênio 10% São hélio E eu exagerei No tamanho Dos outros Certo Essa é a tabela Periódica Do astrônomo Hidrogênio Hélio Desculpa aí A heresia O resto É tudo metal Esse paper Esse artigo Em 57 Burbage Burbage Fowler And Hoyle Eles Desclaram Eles descreveram Exatamente Como A partir De física Fundamental A partir Da fusão Nuclear Como todos Os elementos São descritos São formados Em estrelas É um paper Antigo Hoje 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 A gente A gente Conhece Muito Melhor Mas Eles Começaram O Ramo O espectro Eletromagnético Ele Como Vocês Já devem Ter ouvido Falar Ele É basicamente Infinito Aqui 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 Estão Sinais TV Rádio O tamanho Da terra Alguns Milhares De quilômetros Tamanho De uma Bactéria E a radiação Ela vai Em todos os Tamanhos Possíveis Nós chamamos De raios Gamas Raios X Ultravioleta O visível É o que Os nossos olhos São capazes De detectar É uma pequena Fração Do espectro Eletromagnético E é o que A gente Descreve O céu A maior parte Do tempo O que eu faço É o contrário Eu uso Todo o resto Do espectro Para descrever O que está acontecendo Não apenas O visível O infravermelho E o rádio Claro que os fenômenos Que acontecem No infravermelho São totalmente diferentes Dos fenômenos Que acontecem No rádio Ou no Raio X Porém Para observar Para observar Em diferentes regimes A gente tem que A gente tem que ir Para Tem que botar Satellites em órbita Se não tem A atmosfera da Terra Ela bloqueia A maior parte Da radiação A não ser que seja A não ser que seja Em rádio Ou Parte do ótico A atmosfera Bloqueia completamente Os raios que chegam Ainda bem Porque se a gente Fosse bombardeado O tempo todo Por raios cósmicos Não seria Muito interessante Então Nós seríamos Bem diferentes Com certeza Isso aí mostra Em escala Lá Como vai Do quilômetro Até Um Wengstrand O Wengstrand É 10 a menos 10 do Metro Um décimo De um Bilionésimo De um Metro Certo Essa radiação Aqui Tudo Para lá É mais Energético À medida que Você vai Nessa direção Você está aumentando O comprimento De onda Você precisa De maiores Telescópios Quando você Diminui Aqui Você precisa De menores Telescópios Porém Você está Lidando Com uma Energia Por fóton Muito Maior A energia Aumenta Aqui O comprimento De onda Aumenta Para lá Mas são Todos A mesma Onda Todos os Tipos De estrelas Emitem Radiações Diferenças Aquelas Estrelas Que queimam Combustível Muito rápido Elas emitem Maior parte Da radiação Delas No ultravioleta Nem sequer No visível Aqui seria o visível Aqui seria o infravermelho E aqui seria o ultravioleta Em maiores Maiores frequências Do que a gente pode observar Com os olhos Então À medida que eu saio Das estrelas mais brilhosas Para as estrelas menos brilhosas Elas saem Do ultravioleta Para o infravermelho Então Eu precisaria Para descrever Todas as estrelas Possíveis Numa galáxia Eu teria que Eu teria que observar Do ultravioleta Até o infravermelho Para pegar o pico De todas as estrelas Esse é o exemplo Da nebulosa do caranguejo Que a Duília Mostrou mais cedo Ela foi uma estrela Que explodiu E se você observar No raio-x No óptico No infravermelho Ou no rádio Você observa Fenômenos Totalmente diferentes No raio-x Você observa Um pulsar Que está lá Tem um disco de acreção E tem matéria Caindo no buraco negro Emitindo jatos Fenômeno totalmente diferente Dos ventos No óptico Que estão colidindo Com o material Interestelar Aquecendo E emitindo radiação Aqui você tem a poeira Os grãos Os grãos Sendo aquecidos Pela estrela E reemitindo Do infravermelho E no rádio Você tem elétrons Em campos magnéticos E emitindo radiação Quatro fenômenos Totalmente diferentes Quatro tipos de telescópios Totalmente diferentes Eu vou mostrar Cada um em detalhe Mas A física também É totalmente diferente Eu vou Em sequência Eu vou sair Dos raios gamas Até o rádio Mostrar os telescópios Para que eles servem E Tentar Tentar vender o peixe Que Tem que Tem que Se ir para Para o espaço Para entender Para entender melhor Astrofísica De novo Como eu falei Todos os dados aqui São públicos Qualquer um Poderia ir lá E pegar Todas as Todas as imagens Na wikipedia Os raios gamas Eles são Eles são vestígios Dos fenômenos Mais energéticos Que acontecem Na natureza Basicamente Quando você tem Um buraco negro Supermassivo Ou uma Uma estrela Acretando massa De outra Explodindo Elas emitem Raio gamas Existe um fenômeno Um tipo de fenômeno Que é bem parecido Com supernovas Mas mais rápido Poucos minutos Eles Esses fenômenos É basicamente Caracterizado pelo fato De Brilhar muito rapidamente E desaparecer São chamados Gamma ray bursts Ele é Explosão 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 muito rápida Só nos raios gamas Muito energético Mas que a gente Ainda não entende O que é A gente Pensa que seria Dois buracos negros Se Se misturando Colidindo O caso seria Colidir Mas eles Realmente Se misturam Eles acabam Formando um só Bem maior E alguns instrumentos Usados Aqui é o Fermi Esse telescópio É extremamente pequeno Ele é extremamente Pequeno Mas Mas ele é Extremamente Extremamente Sensível também Tem que ir para o espaço De novo Porque a atmosfera Bloqueia todos Os raios gamma Os raios X Se começou A observar Raios X Em 1956 Por acidente Não se sabia Que se emitia Que o céu Emitia raios X E emite bastante O sol Emite por exemplo 100 mil vezes Mais Energia Nos raios X Do que no ótico A luz do sol Que A fonte de energia Quase 99% Da energia Se não for 100% Porque toda a energia Que a gente tem Vem inevitavelmente Do sol Vento Tudo é produzido Pelo sol É É apenas Um Uma Pequena Uma Pequena fração Do que o sol emite Nós observamos Núcleos ativos De galáxias Com Buracos negros Supermassivos Também emitem Raio X Supernova É basicamente Quando uma estrela Chega na fase Final dela E ela explode Ela emite raio X Quando o gás Ele está na temperatura De milhões A centenas de milhões De Kelvin Até difícil pensar Milhões de Kelvin Ele emite radiação No raio X E é exatamente O que você observa Nessa estrela Que está Essa estrela está Pulsando E emitindo As camadas externas Ela é Etacarina Ela Ela é uma estrela variável Azul Que emite Esses Esses ventos Extremamente quentes Todas as estrelas Basicamente O sol Como eu falei Não é uma estrela especial Não tem nada de especial Nem fraco Nem forte Emite 100 mil vezes Mais no raio X Do que no óptico Todas as estrelas Emitem raio X Extremamente Difícil Detectar Raio X Inicialmente Se começou Com balões O pessoal Ia num balão Botava um detector De raio X E olhava Algum lugar do céu Hoje Nós temos satélites No espaço Um pouco mais fácil O ultravioleta Seria o próximo O próximo passo Na direção do visível O tamanho da radiação De 80 angstroms A 3 mil angstroms 3 mil angstroms Seria o que a gente chama De O violeta Seria o O que a gente consegue Observar com o olho nu E o E 80 Seria Seria Muito Muito mais energético Do que isso O sol Isso está errado Não Esse slide está errado De qualquer maneira Isso aqui é a repetição Do slide passado Se você observa No ultravioleta Galáxias Você vai observar Que você vê galáxias Estrelas Estrelas Amarelas Estrelas azuis Você observa As estrelas Mais novas Em azul Porque elas emitem Maior As estrelas mais novas Elas Elas tem maior energia Elas Elas vivem muito menos Elas são formadas E rapidamente morrem Elas queimam Elas queimam energia Muito mais rápido Então elas Elas seriam Muito mais energéticas E você vê No Você vê Exatamente isso aqui Nessa galáxia Por exemplo Essa galáxia M81 É uma galáxia Próxima da gente Alguns milhões De anos-luz Próxima Ela é azul Onde as estrelas Estão sendo formadas Agora Você tem estrelas Mais novas E para o centro Você tem Onde você tem Estrelas mais antigas Que no processo De formação Da galáxia Formou o centro E você vê Outras estrelas Da nossa galáxia Mais antigas Esse telescópio É o telescópio Galax Usado no No espaço O ótico O ótico Eu não preciso nem falar Porque basicamente O que se considera Astronomia Começou com o ótico Botando a luneta Para o céu E observando com os olhos De 3.000 Até 7.000 Seria do Violeta ao vermelho O Hubble Seria o Maior telescópio Ele não é o maior Telescópio de longe Não Porque Existem telescópios No chão Muito maior Que o Hubble Aqui tem 8.000 O Hubble tem 2,5 metros Aqui tem 8 metros Esse aqui tem 9 metros Esse aqui tem 8.4 Cada telescópio São 4 telescópios Então eles são muito maiores Que o Hubble O problema é que Quando você observa Quando você observa Do solo Não só a atmosfera Absorve radiação Como a atmosfera Também vibra Então É muito Apesar de ser muito Muito mais caro Enviar um telescópio Para o espaço Tem certa ciência Que você não consegue Fazer se você não Mandar para o espaço Eu vou dar um exemplo Aqui Do Large Binocular Telescope É um grande Telescópio binocular São dois telescópios E eles Eles tentam corrigir Essa A óptica adaptativa É um É um sistema Que tenta Corrigir Pelas Imperfeições Imperfeições Da atmosfera Se esses telescópios De 10 metros Pudessem Esses telescópios De 10 metros Pudessem observar Do espaço Eles teriam Uma resolução Muito melhor Que o Hubble Não tem Por causa da atmosfera Que absorve energia E E cintila Então basicamente Quando a gente instala Esse telescópio Essa óptica Adaptativa Do telescópio A gente percebe Que ele Chega muito mais próximo Da resolução Da resolução Natural dele Se eu pegar Esse telescópio De 8 metros E tentar observar Essa região Do céu Eu observo isso Se eu ligar A óptica adaptativa Que tenta Seguir As estrelas Corrigindo Pela atmosfera Sem mandar Para o espaço A resolução A resolução A resolução Aumenta bastante Essa basicamente É a diferença De observar Com o Hubble E observar Do solo Com o telescópio Do mesmo tamanho E essas são Algumas Algumas imagens Regiões de formação Estelar O campo profundo Que a do William mostrou Cada um desses pontos São galáxias No universo distante Planetas do sistema solar Saturno e Júpiter Galáxias espirais Em formação Estrelas Estrelas morrendo Explodindo Galáxias em colisão E estrelas Na fase final Da vida Depois do óptico Nós temos O infravermelho Observar no infravermelho É basicamente Como se tu botasse Fogo No Observatório inteiro E tentasse Observar o céu De dia Porque Todos os corpos Emitem radiação Infravermelha Inevitavelmente De que temperatura Eles estão Tá certo E Observar Observar essa radiação Que ainda chega Absorvida Pela atmosfera É algo Quase impossível O SOFIA É algo Mais difícil ainda Que ele vai pra Outra órbita O telescópio De dois metros e meio Num No avião Ele Ele tenta ir Para as porções Mais altas Da atmosfera Que seria muito mais barato Do que mandar um satélite Mas ele não tem A mesma qualidade Porém ele pode observar Todo dia Certo Ele pode ir Para uma região Que esteja de noite De observar Desculpa A vibração É outro problema Mas Em todos esses telescópios Existem dificuldades Diferentes Todos eles Detectar raio-x Saber não é fácil Detectar raio-gama Não é fácil Telescópio vibrar É simplesmente Mais um problema Certo Esse aqui é o Herschel É o Herschel Space Telescope O infravermelho Ele é dividido Basicamente em Infravermelho próximo Médio Distante O infravermelho próximo Seria Você vê As estrelas mais As estrelas mais fracas Elas emitem No infravermelho próximo Ou a população A população mais antiga Das galáxias Mas A poeira E Parte do gás Que não é muito quente Asteróides É extremamente fácil De observar Com o infravermelho Você está observando Uma galáxia Ou qualquer região Do céu E você vê o asteroide Passando Pelo fato De estarem muito mais próximos Eles passam pela imagem E você vê ele Passando Eles emitem Radiação infravermelho E forte Então A partir da Mesmo não sendo O objetivo De muitas missões No infravermelho A gente acaba Detectando Todos os asteroides Presentes no sistema solar Boa parte deles É Se você brincar Com a câmera infravermelha É isso que você obtém Né Todos Todos os seres vivos Claro né A quase 300 Kelvin Emitem radiação Água quente Se você estiver nervoso Né Fugindo de uma cobra É o que acontece Ou seja Os asteroides Os asteroides Do sistema solar Foram Foram Mapeados Em dobro Do que se conhecia Dois anos atrás Pelo Pelo satélite WISE Foi mandado E passou nove meses Em órbita Olhou o céu inteiro Pelo menos duas vezes Cada ponto do céu E acabou Identificando Muitos dos asteroides Que existem Depois de Marte Entre Marte e Júpiter O cinturão de asteroides E o asteroide Troianos Por exemplo Todos esses asteroides Foram observados Em detalhe E esse asteroide Ele tem 500 quilômetros De 500 quilômetros De tamanho Certo O raio dele É mais ou menos 500 quilômetros Os outros estão em escala É assim que a gente acredita Que a água na Terra Veio de fato Para a Terra Com colisões de asteroides Que a água Não poderia ter se formado Na posição que a Terra Está Por ser muito quente Se a gente Se a gente Não tivesse a atmosfera Inicialmente Não teria como segurar a Terra Acredita-se que Essa água Veio de pontos Onde a água sólida Poderia ter se formado E caído na Terra Então os asteroides São uma possível Causa De toda a água Que a gente tem na Terra Que é muito pouco Comparado com o tamanho da Terra O raio da Terra São 6 mil quilômetros O oceano mais profundo Tem 3 quilômetros Apesar de ser O planeta azul Tem pouca água Se você quiser observar Mais distante No universo Você tem que Você tem que ir Para o infravermelho Como todas as galáxias Estão se distanciando Da gente Por efeito Doppler Assim como uma Assim como uma ambulância Que se afasta da gente O som dela Se torna mais grave As galáxias Que estão se afastando Da gente A luz dela Se torna mais vermelha Ou seja O óptico A emissão óptica Dela Toda a emissão óptica Dessas galáxias Estrelas Qualquer que sejam os objetos Se você olhar Se você olhar No universo distante No universo mais jovem Você vai observar Que aquela Aquela radiação É É deslocada Para o vermelho A gente chama De redshift Esse telescópio Seria o sucessor Do Hubble Ele observaria De 0.6 micrômetros Que seria 6 mil angstroms Ou vermelho Mais ou menos vermelho Até o infravermelho médio Esse telescópio Ele seria Ele será capaz De observar O mais O mais distante Possível Muito próximo Da radiação Cósmica de fundo Esse é o telescópio Em tamanho real Lá na NASA O prédio lá Na entrada Esse aqui é O chefe Lá do nosso laboratório Com os 6 primeiros Espelhos Lá do Do James Webb Space Telescope Ele tem 6.5 metros De diâmetro E tem um custo estimado De 6 bilhões de dólares Parece caro Se comparar com o Hubble Ele tem 18 espelhos Tamanho comparável Com o Hubble Ele nem sequer Cabe No foguete De lançamento Ele tem que ser Ele tem que ser Mandado Todo enrolado Todo Todo Para se Automontar No espaço Então esse telescópio Basicamente Ele Eu vou mostrar o vídeo De como a gente planeja Que ele Que ele se monte Sozinho No espaço Do YouTube Isso depois que ele sai Da nave Aqui são os espelhos Ele vai abrir Aqui a proteção Aqui são painéis Solares Para recarregar A bateria Do telescópio A Terra Vai estar aqui Esse telescópio Vai estar no ponto Lagrange 2 A Terra estaria aqui O Sol estaria do outro lado Ele gira Em torno do Sol Na verdade Não em torno da Terra Ele giraria junto Com a Terra E a órbita dele Duraria exatamente Um ano Ele Ele vai Ele vai se desmontando Como ele Ele tem que receber Radiação solar Então inevitavelmente Ele tem que Ele não pode estar Coberto pela Terra Ele tem que estar um pouco Ele tem que estar oscilando Em torno do Lagrange 2 Para que a Terra Não bloqueie A radiação que vem do Sol Para que ele possa Recarregar as baterias dele É Ele tem cinco camadas Que protegem De Que vão funcionar Basicamente Como uma geladeira Ou isolante térmico São cinco Cinco camadas Cada uma Da espessura De uma folha de papel Do tamanho De uma quadra de tênis Tá certo? Esse material Não existia antes Desse telescópio Ser fabricado Várias patentes Saíram desse telescópio E basicamente Cada dólar Investido Investido Seria equivalente A produzir Seis Seis dólares Em dez anos Só das patentes Então São cinco camadas A radiação solar Chegaria aqui Mas o telescópio Quando ele observa No infravermelho Ele não pode receber Radiação solar De maneira alguma Senão Não conseguiria observar nada Ele tem que estar Em uma temperatura De 30 Kelvin No mínimo Porque ele vai observar Coisas a 30 Kelvin Ele tem que estar Em uma temperatura Muito mais baixa Na verdade Bem próximo Do zero absoluto E por último Mas não menos importante O rádio O rádio Inicialmente Era Era um campo Que nem sequer Astronomia era chamada Era Você tinha engenheiros Você tinha físicos Ou qualquer outra coisa Trabalhando em qualquer outra coisa Trabalhando em comunicações Ou Ou o que quer que seja Que emitisse Ou enviasse rádio E por acidente De novo Se apontou para o céu Se recebeu sinal Se construiu o Green Bank 100 metros de raio 100 metros de diâmetro Na verdade O maior telescópio móvel Do planeta Tamanho de um quarteirão Basicamente O maior de todos É em Porto Rico Ele tem 300 metros de diâmetro Seriam 3 quarteirões Esse telescópio Ele é um dos mais tradicionais Não o melhor de todos São 27 antenas E a vantagem do rádio É que como a radiação É muito Ela tem um comprimento de onda Da ordem de centímetros Metros Ou quilômetros Você está medindo algo Que tem Quilômetros de distância Então você tem que ter Telescópios gigantes Mas além disso Mesmo o tamanho Dessa antena De 30, 40 metros 27 metros No caso do VLA Do VLA Very Large Array Nós não somos muito Muito bons de nome Mesmo 27 metros de raio Então você junta 30 antenas Divide na máxima distância Que puder Tenta conectá-las Medindo a fase Da onda E tal E usa interferometria Você pode usar As antenas isoladas E observar Uma pequena parte Uma grande parte Do céu Sem muito detalhe Ou você pode tentar usar A área inteira De onde as antenas estão Para usar como um telescópio só Basicamente você poderia usar A terra inteira Como um telescópio a rádio Se você tivesse Telescópios Telescópios espalhados Por toda a terra E conectados entre si Pá pá Né? Esse Em rádio Basicamente você observa As regiões De formações estelares E o resto O resto de estrelas Quando elas Quando elas também morrem O ejecta das estrelas Você também vê Onde o gás Está distribuído Pelas galáxias Porque existe uma linha De 20 Além de imagens Você consegue também Ver espectros Com detalhes E saber a abundância De todos os elementos químicos Presentes em um determinado objeto Existe uma linha De hidrogênio Neutro Em 21 centímetros Que a gente observa Com o telescópio a rádio A rádio que Que nos dá A quantidade De gás neutro Que está presente na região Assim como Várias moléculas Que a gente observa Em rádio Não vou falar o nome não Por exemplo Essa é a M51 Uma galáxia E um satélite dela O gás dela Vem Por toda essa região As estrelas estão concentradas Aqui Nessa região pequena Mas o gás Que formou a galáxia Inicialmente Está Numa região Muito maior Certo? Aqui seriam duas galáxias Em colisão também Em processo de formação E você vê o gás E a região de formação estelar O azul é o gás O vermelho é o monóxido de carbono E você vê em amarelo As estrelas A pergunta é Como juntar Todos esses instrumentos Para ter o máximo De informação possível Todos os que eu falei até agora Essa é a minha favorita Essa galáxia É a galáxia Com o maior número De supernovas O William está rindo A maioria dessas estrelas São estrelas Na nossa galáxia Que estão na frente Da galáxia lá Esses braços espirais Em vermelho aqui Mostram a população mais velha E mostram onde as estrelas Estão sendo formadas também Isso aqui são Astronomy Picture of the Day É a foto do dia No primeiro dia do ano passado E em 2005 É uma galáxia bem estudada Porém o formato dela Muda bastante Se você sair do ultravioleta Até o rádio Isso aqui exemplifica bem Tudo que eu falei agora No ultravioleta Você observa só as estrelas mais novas Onde a região de formação estelar Está acontecendo Você nem sequer observa Esse braço direito Da galáxia Mal dá para ver aqui Comparado com esse No ótico Você vê a galáxia No infravermelho Você vê a poeira inteira Todos os grãos Que foram formados Por estrelas E estão emitindo No infravermelho próximo Aqui Todas as galáxias Têm três cores Azul Vermelho Verde Azul Então eu boto sempre Aqui os três Os três valores Da radiação Que foi absorvida Aqui é 24 micrômetros Infravermelho Próximo Infravermelho médio Infravermelho distante Bem diferente No rádio Você observa Onde as estrelas Estão sendo formadas Você observa Os pontos Em que o gás Está formando estrelas E Aqui não dá para ver direito Mas O meu objetivo aqui Era mostrar o Aqui é o gás ionizado O gás ionizado O gás neutro E o gás molecular Então o gás Esse verde aqui Que é o Que é o gás Que é o gás O gás neutro Na verdade Ele vem para uma região Muito maior Que a galáxia inteira Não dá para ver aqui No Na imagem Mas ele seria Em uma região Muito maior Do que Do que a galáxia Mostrando novamente Que as estrelas São formadas de gás Gás neutro Hidrogênio Basicamente todo o universo É formado por hidrogênio E E todos esses telescópios Têm resoluções diferentes Não só Métodos de detecção diferentes Mas se observar um ponto Com Com o mesmo telescópio Em comprimentos de ondas Diferentes Por exemplo Esse aqui é o Spitzer Space Telescope É o Spitzer Se eu olhar Em 3.6 microns Que é 6.6 micrômetros É infravermelho próximo Se eu olhar No infravermelho próximo E no infravermelho distante Um ponto parece ser Bem diferente Ou seja Se eu quiser comparar Fenômenos que estão acontecendo Na mesma região do céu Com o mesmo telescópio Ou com telescópios Diferentes Eu tenho que corrigir Pelo fato De que ele observa Ele observa Em comprimentos de ondas Diferentes Tamanhos diferentes É simplesmente Difração À medida que você Aumenta o comprimento De onda Comparado com O diâmetro Do telescópio Esse aqui é o limite De difração Que você tem Esse telescópio Ele tem 85 centímetros De diâmetro Se ele observar Em 3.6 Ele tem essa resolução Se ele observar Em 70 Ele tem essa Não dá pra ver aqui Mas é mais complicada A estrutura Se eu mostrar Na escala linear Ou logarítmica Essa é a Fireworks De novo No infravermelho Próximo Infravermelho Médio Infravermelho Distante A resolução Vai piorando Bastante Eu vou mostrar Um exemplo De uma galáxia Agora Que é Que é Edron Você não vê Você não vê Os braços espirais Você está olhando A galáxia de lado Basicamente A galáxia está de lado Ela tem Um buraco negro Supermassivo No centro E tem esses Jatos De alta temperatura Saindo Se você observa No infravermelho Com o Hubble No ótico E com o Chandra No raio-x É essa imagem Que você tem Vermelho Infravermelho Verde óptico E raio-x No azul Raio-x Seria simplesmente isso O fenômeno O fenômeno Que acontece No raio-x O gás quente Espalhado Ao redor da galáxia Ao redor da galáxia Inteira É totalmente diferente Do que você observa No óptico No infravermelho Está certo Está certo Essa galáxia Ela está A gente considera A galáxia local 3.5 milhões De passex 11 milhões De anos-luz Essa luz Ela viajou No mínimo 11 milhões De anos-luz 11 milhões De anos Para chegar Até o telescópio De todos Aqueles telescópios Que eu mostrei E a gente poder Fazer alguma ciência Com ela Ela tem Uma região De surto estelar Ela está formando Um número absurdo De estrelas Pelo menos 100 De estrelas Pelo menos 100 vezes maior Do que a Do que a região De maior formação estelar Na Via Láctea E um buraco Um buraco negro Supermassivo no centro E um buraco De massa intermediária Aqui seria 30 milhões De massas solares No centro 30 milhões De sóis Num buraco negro No centro E 5 mil Sóis Por aqui Mas já que é Para chamar de Astrofísica Então a gente vai lá A gente mede Aquela radiação De todos Em todos os telescópios Eu meço a radiação E eu boto aqui Um ponto Cada telescópio É um ponto Eu meço a radiação Que vem Dessa galáxia Dos raios gamas Até o raio X Aqui é Aqui é outro Violeta Na verdade Aqui é a radiação Que vem das estrelas O comprimento De onda Está crescendo Aqui Nessa direção Isso aqui É micrômetros Então Bem aqui Vai ser O milímetro Bem aqui Seria o metro Aqui é rádio Aqui é o infravermelho E aqui seria o óptico Você vê as estrelas E você vê a poeira A poeira aqui Ela emite mais radiação Do que as estrelas Muito embora A radiação venha Nas estrelas Ela é absorvida Por todos os grãos Que foram formados Por estrelas Que morreram E jogaram No meio Interestelar E a maior parte Da radiação É emitida Na verdade Pela poeira E pelo gás Não pelas estrelas Muito embora Ela venha Nas estrelas Mas nós observamos No infravermelho Então nós modelamos Nós fazemos Uma síntese De população estelar Nova Velha Explicamos Esses dados E Essa radiação Que vem na estrela Passa pelo meio Interestelar É absorvida Pelo gás É absorvida Pela poeira Emite radiação No infravermelho E no rádio Sai da região De formação estelar Sai da galáxia É absorvida No meio intergaláctico Emite radiação Até que o preto Aqui É exatamente O observado E é exatamente O que o modelo O modelo da gente Prevê Ou seja Todos esses telescópios Meios Meios totalmente Diferentes De medidas Mas Tudo consistente As estrelas Emitem radiação A poeira A poeira E o gás Absorvem E emitem A gente pode dizer A quantidade De poeira A quantidade De gás A massa De estrelas O tipo De estrelas A idade Das estrelas E todas as propriedades físicas Daquele local Da galáxia inteira 11 milhões De anos-luz Da gente Local Se tiverem perguntas Eu vou ser Fica alegre de responder Se eu souber Rafael Parabéns Pela apresentação O que eu gostaria De entender Se você pudesse Voltar Era aquela Imagem inicial Aquela Rederização Que foi feita Aquela Do Da Micro-onda residual Do Big Bang Esse aí Eu queria Que você me explicasse Novamente Que eu me perdi Então basicamente Basicamente Como eu tinha dito Se você observar Em micro-ondas Que é uma parte Do rádio Se você observar Em todas as direções Que você observar Você observa Esse espectro Em qualquer direção Porém Em pequenas Uma fração De Uma fração De 100 Mil Um em cada 100 mil Seria a diferença Entre a medida E a temperatura La medida Se você observar Em todas as direções Esse seria Esse seria O céu Em todas as direções Essa é a variação Em torno Da temperatura Medida Se você observasse O céu Realmente Você não observaria Diferença nenhuma Todas as direções O céu É o mesmo Essa mesma Temperatura Com pequenas Flutuações Essas pequenas Flutuações São entendidas Como sendo As flutuações Iniciais Oriundas Do Big Bang Ou seja Quando você Começa Em todas as direções Observe Em todas as direções Você acaba Observando A radiação Que está vindo No Big Bang Em todas elas Porém Com uma pequena Diferença Essa simulação Ela Ela é Exatamente isso Você tem Quase Quase tudo Sendo a mesma coisa Inicialmente No Big Bang Em todas as direções Porém À medida que o tempo Passa Você forma As estruturas Que nós temos Hoje Essas estruturas Elas são muito Maior que galáxias São aglomerados De galáxias Na verdade Mas essa aqui Seria a teia Do universo Em que vivemos Certo Não dá para ver aqui Mas aqui seria 500 milhões De parsecs Ou seja 1500 milhões De anos luz 1.5 bilhões De anos luz Seria essa distância Daqui para cá E ali são Trinta e poucos Mega parsecs Milhões de anos Milhões de anos luz Cento e poucos Milhões de anos luz Então a passagem Do tempo é assim Ali é A passagem do tempo É assim Aqui seria 21 milhões De anos Depois do Big Bang Aqui seria A idade atual Do universo 13.7 bilhões De anos A única diferença Daqui para cá É É aumentando a escala É como se estivesse Dando zoom Se tu tiver Inicialmente Esse é o universo Em todas as direções Se tu der um zoom Tu começa a ver Estrutura Se tu observar O universo Em todas as direções Em grande escala E em escala Cada vez menores Se tu for para a escala Cada vez menores Vai observar Galáxias Estrelas Até chegar nos asteroides Certo? Obrigado Ou nos grãos Ou nos grãos Obrigado Olha Eu queria saber Por que Que Não usa A estrutura Da Estação Espacial Internacional Para observar O céu Instalar Telescópios E Radioscópios E outras coisas Na verdade A Estação Internacional Ela não Ela não comportaria Telescópios Se você for Você for olhar Um telescópio Como o Hubble Que tem Dois metros De diâmetro E você for Qual o diâmetro Do Hubble Dois metros Dois e meio Então tem Dois e meio De diâmetro É um Um pedaço De vidro De dois metros E meio De diâmetro E você vai Botar na estação Espacial Como você vai Mover Como você vai Levar para lá Isso é pesado Não é isso Quer responder Duilha? A resposta Do Rafael É parcialmente Correta Tem também O detalhe Que a Estação espacial Não é um Meio ambiente Limpo Ela é um Meio ambiente Sujo Então já tem Muito Debris ali Muita coisa Voando naquela Região ali Para ter um Telescópio De alta Precisão Você tem Que ter um Ambiente Limpo Então se tiver Que esbarrar Qualquer coisa No telescópio Acabou Então já tem Muita coisa Em volta Porque tudo Fica girando Ao redor da Terra Qualquer Parafusinho Que sair Vira um Satelite Vira um Parafusinho Ao redor Da Terra Então tem que Lembrar Dessas O meio ambiente Da estação Não é bom Agora tem Experimentos Que podem ser Feitos E que estão Sendo feitos Com a Estação espacial O que não tem É fundos Para manter Esses experimentos Mas são Experimentos Pequenos São pequenos São pequenos Você não vai mandar Nada pesado Para isso O próprio Ônibus Espacial A gente já fez Pesquisa De dentro Do ônibus Espacial Teve um Satélite Um satélite Não Um detetor Ultravioleta Que foi utilizado Antes do Satélite Galaxy Que o Rafael Mostrou Tinha um Detetor Ultravioleta Que foi A bordo Do ônibus Espacial Observar O espaço Com os Astronautas Dependendo Do experimento Na estação Tem um experimento Que capta Raios cósmicos Como ele não Precisa De ter Esse espaço Limpo Então ele pode Ser usado Mas Esse é o problema Mais alguém? Boa noite Por que os Satélites Na terra Não são Interligados Tu tinha Falado Que Seria bom Satélites No ótico Não Oi? Satélites No ótico Ou Que tipo De satélites Na verdade Eles são No ótico Por exemplo Esses dois Telescópios São chamados Gemini São os Gêmeos No norte Nos Estados Unidos E no Chile Não Nesse caso Não Eles são Simplesmente Parecidos Desculpa Esses dois Telescópios Eles funcionam Como um só Você pode Medir o tempo Preciso Que a radiação Chega nesse Telescópio E nesse E usar Essa distância Como se fosse Para aumentar O tamanho Do telescópio Isso é feito Porém Com radiação Óptica Isso é muito Difícil Porque essa radiação Ela vem em Angstroms 10 bilhões De vezes menor Do que o metro Então é É muito difícil Você medir A fase Dessa onda E medir o tempo Exato Em que ela Chega aqui E aqui Mas eles fazem Isso no ótico Certo Esses quatro Telescópios Aqui O VLT Very Large Telescope De novo Sem criatividade Telescópio muito grande Esses quatro Aqui 8 metros 8.4 metros Cada um Eles são conectados Mas não é fácil Não Acho que o que ela está Perguntando É porque aquela hora Você falou Que se todos Os radiotelescópios Da Terra Fossem interligados A diferença básica É que o telescópio No rádio Ele está medindo Radiação De metros Ou quilômetros Então Para medir A fase De uma onda Que chega com Metros ou quilômetros É muito mais fácil Do que uma onda Que chega com 10 bilhões De vezes menor É muito mais difícil Então É porque é difícil Só porque é difícil Se você Botasse esse telescópio Como eu ia dizer A besteira Se for Se for esse telescópio No sul E esse telescópio No norte É praticamente impossível É difícil Não é que seja impossível É difícil Você manter Você Medir o tempo exato Em um e no outro E dizer Qual é a diferença De fase Entre as Adiações Que chegaram Nesse e nesse Essa técnica Chama interferometria Interferometria É verdade É o que ele falou Aquelas distâncias Que estão mostradas Ali Você até consegue Mas se começar Aumentar demais Um no hemisfério norte Um no sul Vai ficar impossível Ter precisão Para comprimento De onda Muito pequeno Na verdade Existe o SKA Square Kilometer Array Que ou vai ser Botado na África Ou na Oceania Ou ele vai usar O tamanho inteiro Da Oceania Ou o tamanho inteiro Boa parte da África Onde não tem guerra civil Mas ele vai tentar Usar o máximo O máximo Da África Que ele pode Ou o máximo Da Oceania Claro que se fosse Na África Seria uma região maior Porém Tem guerra civil No meio da África Não seria Um lugar muito bom Para ter astrônomo Mas o pessoal vai De qualquer maneira Tem astrônomo No polo sul Observando coisas Por que não vai para a África Boa noite A primeira imagem Que você mostrou Aquela da simulação Você estava pegando As flutuações De radiação cósmica De fundo É As flutuações De radiação cósmica De fundo Que você estava pegando E usou Para fazer a simulação Não, não Essa simulação Ela começa Ela começa Com o observado Pelo Pelo Colby Na verdade Ela Ela tem Ela tem Parâmetros iniciais As condições iniciais Dessa simulação Você bota 10 bilhões De partículas E segue Essas partículas Interagindo Gravitacionalmente Por um mês Mas as condições iniciais Como essas partículas Se movem Inicialmente É dado Pelas observações Então basicamente isso Você vê como O universo Na verdade As condições iniciais Não As condições iniciais E as condições finais Seriam o universo atual Então A partir das observações Mais antigas Que nós conseguimos Que é a radiação cósmica De fundo Você Você começa Bota as partículas Para interagir Simplesmente Gravitacionalmente Que seria Simplesmente Matéria escura Basicamente Matéria escura E ela vai Ela vai Ela vai evoluindo Até chegar No universo atual Formando todas As estruturas Que a gente conhece hoje É esse O objetivo Da simulação Ele usa Aquele mapa Do COB Ou do WMAP Como um pano De fundo Para restringir As partículas Não solta Todas elas Usa aquilo ali Para restrição O John Mader Ele é o cara Da sala do lado Da minha Ganhou o Nobel O Pepe Nobel Em 2006 Por essa observação É uma observação Super difícil E como eu falei antes É o É a radiação De corpo negro Mais precisa De todas as medidas De radiação Já feitas na Terra Ou no espaço Vem no espaço Mas É praticamente Impossível Distinguir As medidas Da curva teórica Certo Essa é a medida Mais precisa Já feita pelo homem Na verdade De temperatura Acho que é isso Quem quiser conversar Com o Rafael ali Ele pode Atender E agora Nós vamos passar Para a apresentação Do professor João França Lá de Belo Horizonte Vai contar As experiências lá Agora nós vamos Observar O universo Aqui na nossa Nosso quintal Vamos observar A lua Em detalhe Nós vamos lá Observar Bem longe As galáxias Milhões Bilhões De anos-luz Agora nós vamos Olhar aqui O quintal da Terra Aqui Obrigado 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 Obrigado